Inimigo 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 Coragem 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 Dívida 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 Providenciar 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 Prejuízo 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 Operar 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Durante 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 Parece, parece, educar, 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 inimigo, inimigo. Coragem, coragem, dívida, dívida, providenciar, providenciar. Prejuízo, prejuízo, operar, operar. Em linha Rita, em linha Rita, durante, durante, parece, parece, educar. Educar. Enveja. 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 Ferver. 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 Mercedes vape. E de 이거는, verano, modificar ou anche lo menos wo-flosfuo, operar. Expresar. 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 Desapontado. 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 Tubarão. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Ancioso. 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 Plano. 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 Airnav. 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 Coisa. 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 Inveja. Inveja. Ferver. Ferver. Expresar. Expresar. Desapontado. 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 Tubarão. Tubarão. De fato. De fato. Concento. Expresar. Expresar. Porto. Federal. Desapontado. ことo. Coisa Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Elogio 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 Frente 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 Informar 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 Cintura 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 Fium 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 Fechar Ficar Fechar 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 Quadro Armação Consiste 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 Evitar 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 Por pouco Por pouco Elogio Elogio Frente Frente Informar Informar Cintura Cintura Film Filme Fechar 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 Quadro Armação Quadro Armação Consiste 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 Evitar 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 Pelosos 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 Efeito solteiro, 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 debaixo, debaixo. Debaixo, agulha, 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 diretor, diretor. Diretor, diretor. Medo. 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 Pista. 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 Tremiño. 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 Mês. 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 Pedosos. Pedosos. Efeito. Efeito. Solteiro. Solteiro. Debaixo. Debaixo. Agulha. Agulha. Diretor. 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 Medo. Medo. Pista. 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 Caminho. Caminho. Mês. Mês. Aluno. 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 Coção. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Solto. 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 Elétrico. Electrico. Electricum. Eléctrico. Minguem. 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 Eleger 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 Orron 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 Linha 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 Joalheria Joalheria Aluno Aluno Coção Coção Além disso Além disso Solto Solto Eléctrico Eléctrico Ninguém 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 Eleger 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 Horror Horror Linha 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 Propriedade 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 empréstimo escravo em dobro resposta 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 areia areia registro registro caridade 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 sabedoria 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Propriedade Propriedade Empréstimo Escravo Escravo Em dobro Em dobro Resposta Resposta Areia Areia Registro Registro Caridade Caridade Sabedoria 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 Desde a Desde a Inundar 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 Solta 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 Vista 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 Inundar Ser Reduzir 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 Manage Util Util Ingenar 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 Piloto 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 Nação 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 Inundar Inundar Solta Solta Casal Casal Lista Lista Nomear Nomear Reduzir Reduzir Útil Útil Enganar Enganar Piloto Piloto Nação Nação Fábrica 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 Amostra 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 Ácido Ascindo 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 Brilho 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 Verdade 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 Vantagem 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 Previsão 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 Média 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 Carreira 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 Vista 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 Fábrica Fábrica Amostra Amostra Ácido Ácido Brilho Brilho Verdade Verdade Vantagem Vantagem Previsão Previsão Média 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 Carreira Carreira Lista 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 Abençoe 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 Obedecer 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 Completo 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 Quadra 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 Adiante 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 Geramente 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 ARIEN 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 Suf Surdo 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 Ferro 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 Cronograma 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 Abençoe Abençoe Obedecer Obedecer Completo Completo Quadra Quadra Adiante Adiante Raramente Raramente Aryan 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 Surdo 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 Ferro 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 Cronograma Cronograma Contra 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 Mastigaço 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 Leicuna 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 CONTUSO ALTAMENTE 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 FRESCO 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 IMAGINA 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 CONTRASTE EXERCITO 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 ANIMADO 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 CONTRA CONTRA MASTIGAS 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 LACUNA 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 CONTUDO CONTUDO ALTAMENTE 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 CONTRA CONTRASTE CONTRASTE EXERCITO EXERCITO ANIMADO ANIMADO SPÉCIALMENTE EXERCITO ESPECIALMENTE 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 VAL 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 CONDUZIR 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 CONGELAR 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 CLIENTE 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 ADURMECIDO 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 CONTINUAR 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 MÉDIO 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 CALOR CALOR REFORMA 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 ESPECIALMENTE VAL 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 CONDUZIR 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 CONGELAR CONGELAR CONDUZIR CONGELAR CLIENTE CONDUZIR CONDUZIR SECONDUZIR CONDUZIR 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 Médio Médio Calor Calor Reforma Reforma Cruz 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 Momento 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 Tartaruga 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 Péle 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 Trigo 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 Tartaruga 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 Culpa Em 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 Aconselhar 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 Secretário 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 Cruz Momento Momento Tartaruga Tartaruga Pele Pele Trigo Trigo Selvagem Selvagem Culpa 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 Em 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 Aconselhar 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 Secretário Secretário Rabo 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 Enzo 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 Respeito Perderes 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 Alvo Alvo Faculdade 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 Menores 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 Ordem 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 Vista 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 Aplique 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 Rabo Rabo Anjo Anjo Respeito Respeito Perder-se Perder-se Alvo Alvo Faculdade Menores Menores Ordem Ordem Vista Vista Aplique 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 Existir 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 Renda 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 Bastante 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 Nível 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 Exercício 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 campo 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 ataque 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 subir 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 ao lado ao lado ao lado ao lado médico 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 existir 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 renda renda bastante bastante nível nível exercício exercício campo 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 ataque 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 subir 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 ao lado ao lado ao lado médico médico claro 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 Inventar 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 Carregar 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 Admitem 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 Plação 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 Estrangeiro 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 Masculino 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Classificação 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 Envergonhado 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 Claro Claro Inventar Inventar Carregar Carregar Admitem Admitem Pelação 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 Estrangeiro 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 Masculino Masculino Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Classificação Classificação Envergonhado Envergonhado Memória 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 Palestra 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 Insistir 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 Entirrar 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 Ambrontar 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 Droga Algozão Herói 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 Memória Memória Menção Menção Palestra Palestra Insistir Insistir Enterrar Enterrar Amgrontar 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 Amplo Amplo Droga 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 Algozão Algozão Herói Herói Liberdade 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 Preguiçoso 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 Complexo 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 Palco 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 Castelo 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 Arma de Fogo 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 Elementares ILEMENTARES ILEMENTARES LIMITARES 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 PROVEJA 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 ACONTECER 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 LIBERDADE LIBERDADE PREGUIÇOSO PREGUIÇOSO COMPLEXO COMPLEXO PALCO 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 CASTELO CASTELO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ELEMENTAR 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 LIMITAR 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 Reveja. Acontecer. Acontecer. Greve. 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 Acidente. 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 Hábito. 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 Lama. 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 Impressionar. 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 Milhão. 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 Romântico. 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 Perdão. 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 Tor. 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 Resistente. 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 Acidente Hábito Hábito Lama Lama Impressionar Impressionar Milhão Milhão Romântico Romântico Perdão Perdão Tor Resistente Resistente Picante 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 Reclamar 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 Reunir 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 Comparecer 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 Padronizar 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 Possível 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 Confiar em Confiar em Confiar em Fornecem 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 Relaxar 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 Confortável 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 Picante Picante Reclamar Reclamar Reunir 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 Comparecer Comparecer Padronizar Padronizar Possível 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 Confiar em Confiar em Fornecem 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 Perceber 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 Peso 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 Soma 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 Divo 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 Entre 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 Ladra-o 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 Perde Perda 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 Calma 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 Orar 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 Sofra 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 Perceber Perceber Peso Peso Soma Soma Devo Devo Entre Entre Ladra-o Ladra-o Perda 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 Calma 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 Orar Orar Sofra 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 Luta 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 leve 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 repito 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 azer 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 Servir. Servir. Retorna. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Tesouro. 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 Poluitos. 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 Luta. Luta. Leve. Leve. Capítulo. Capítulo. Asa. Asa. Casar. Casar. Servir. Servir. Retorna. Retorna. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Tesouro. Tesouro. Poluir. Poluir. Corrida. 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 Silêncio. 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 Sério. 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 De repente. De repente. De repente De repente De repente CONSERTAR 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 SESSÃO Seção 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 Sobrinho 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 Diário 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 Riqueza 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 Academia 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 Corrida Corrida Silêncio 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 Sério Sério De repente De repente De repente Concertar 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 Seção 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 Sobrinho 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 Diário Diário Riqueza Riqueza E academia A Carte Academia Refeição 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 VARIAR 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 FALSO 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 EXTELENTE 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 FORTUNA 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Cerebro 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 Aceitar 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 Casamento 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 Diminuir 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 Refeição Refeição Variar 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 Falso Falso Excelente Excelente Fortuna 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Cerebro Cerebro Aceitar 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 Casamento 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 Diminuir 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 Humano 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 Lavandria 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 Permitir Tempestade 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 Alvorecer 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 Estranho 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 Deserto 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 Excitar 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 Importante 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 Folha 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 Humano Humano Lavanderia 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 Permitir 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 Tempestade Tempestade Alvorecer Alvorecer Estranho 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 Importante Folha Folha Superior 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 Jornal 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 Sportage 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 Descrever 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 Esfregar 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 Difundido 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 Perambular 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 Perfeito 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 Favor 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 Situação 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 Superiores Superiores Jornal Jornal Exportar Exportar Descrever Descrever Esfregar Esfregar Difundido Difundido Perambular Perambular Perfeito Perfeito Favor Favor Situação Situação Introduzir 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 Curso 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 Gramática Gramática Ervilha 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 Cidadão 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 Andorinha 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 Cutar 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 Músculo 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 Alarme 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 Circa 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 Introduzir 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 Curso Curso Gramática 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 Ervilha 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 Cidadão Cidadão Alarme Músculo 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 Alarme Circa Circa Oferta 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 Advertir Vela 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 Descobrir 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 Nenhum 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 Exato 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 Exigem 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 Trancar 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 Duas Vezes Oferta Oferta Suceder Suceder Advertir 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 Vela 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 Descobrir Descobrir Do Nenhum Nenhum Exato Exato Exigem Exigem Trancar Trancar Duas vezes Duas vezes Truque 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 Segue 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 Relativo 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 Peça 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 Inteligente 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 Solod Solod Solo Solod Solo Torre 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 Militares 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 Aldeia 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 Público 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 Truque Truque Segue Segue Relativo Relativo Peça Peça Inteligente Inteligente Solo 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 Torre Torre Militares Militares Aldeia 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 Público Público Aceita 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 Colheita 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 adicionar suave suave Sibonete 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 Mistério 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 Espero 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 Sibonete Magra Colheita Aceita Colheita 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 Sibonete 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 Magra 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 Mueva 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 Porto 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 Estômago 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 Mentira 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 Certo 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 Louco 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 Líquivo 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 Slecionar 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 Gerir Morango 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 Tendir 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 Porto Porto Estômago 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 Mentira 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 Certo 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 Loco 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 Líquido Líquido Selecionar Selecionar Gerir Gerir Morango Morango Tender Tender Alegria 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 Tal 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 Junts 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 Reis 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 Paz 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 Todo 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 Ponto 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 Provável 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 Estante Acho 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 Alegria Alegria Tal Tal Junte-se Junte-se Reis Reis Paz Paz Todo Todo Ponto Ponto Provável Provável Estante Estante Acho Acho Batida 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 Considerar 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 Real 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 Adulto 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 Bate 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 Papo Bate Papo Bate Papo Papo Bate Multiplicar 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 Cumprimentar 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 Departamento 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 Semiente 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 Vásico 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 Batida Batida Considerar Considerar Real Real Adulto Adulto Bate-papo Bate-papo Multiplicar Multiplicar Cumprimentar Cumprimentar Departamento Departamento Semilhante Semilhante Vásico 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 Gritar 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 Azidar Batalha 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 Sentido 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 Morsearia 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 Humor 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 Capitão 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 Examinar 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 Honesto 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 Cura 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 Gritar Gritar Azidar Azidar Batalha Batalha Sentido Sentido Morciaria Humor Humor Capitão Capitão Examinar Examinar Honesto Honesto Cura Cura Evento 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 Conversação 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 Discutir 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 Internacional 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 Função 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 Febre 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 Campanha 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 Sangue 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 Veia 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 Tribunal 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 Contribuição Conversação Discutir Discutir Internacional Internacional Função Função Febre 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 Campanha 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 Sangue 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 Bahia Bahia Tribunal Guerra 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 Dúzia 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 Roubar 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 Derramar 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 Experimentares 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 Guarda 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 Convite 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 Reunçar 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 Sotaque 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 Brigo 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 Guerra Guerra Dúzia 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 Roubar Roubar Derramar Derramar Experimentar 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 Guarda Guarda Convite 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 Reunçar 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 Sotaque 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 Brigo 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 Universo 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 Pousada 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 Desenvolve 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 De várias De várias De várias De várias Rastrear 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 Entrar 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 Sombra 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 Pulmão 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 Pálido 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 Arrumado 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 Universo Universo Pousada Pousada Desenvolve 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 Sombra. Sombra. Pulmão. Pulmão. Pálido. Pálido. Arrumado. Arrumado. Divicar. 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 Desastre. 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 Região. 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Gosto. 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 Tenir. 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 Mobília. 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 Produzir. 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 combustível 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 salário 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 debicar debicar desastre desastre razão razão aceno com a cabeça aceno com a cabeça gosto gosto penir penir mobília mobília produzir produzir combustível combustível salário salário ferramenta 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 libertir 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 realizar 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 borracha 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 Altura 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 Maneira 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 Enquanto 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 Taxa 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 Cement 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 Unidade 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 Ferramenta Ferramenta Divertir Divertir Realizar Realizar Borracha 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 Altura Altura Maneira 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 Enquanto 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 Taxa 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 Cement Cement Unidade Unidade Escorregar 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 Conter 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 Interesse 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 Preparar 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 Plena 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 Apesar 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 Comparar 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 Ordenar 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 Crescer 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 Exemplo 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 Escorregar Escorregar Conter 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 Interesse 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 Preparar 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 Pena 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 Ordenar Crescer Crescer Exemplo Exemplo Ganhar 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 Jurar 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 Desejo 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 Desajun Desajun Conjunto 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 Convidado 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 Guia 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 Seguro 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 Consultarium Consultorium 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 Arco 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 Demora Demora Ganhar 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 Ju Jurar 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 Desajun 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 Conjunto Conjunto Convidado Convidado Guia Guia Seguro Seguro Consultório Consultório Arco Arco Limora Limora Física 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 Corredor 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 Carvão 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 Dor 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 Preferir-se 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 LIXO 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 TRAVALHO 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 VIVO 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 CHÃO 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 NÉVOA 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 CORREDOR CARVÃO 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 DOR DOR PREFERIR-SE 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 LIXO 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 TRAVALHO TRAVALHO DETAPE DEL SOUT FIt... DED... DER.. DED... 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 DED.... Carteira 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 Visão 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 Senhor 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 Superar 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 Chorar 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 Sujeito 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 Durido 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 Outro 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 Documento 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 GESTO 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 CARTEIRA CARTEIRA VISÃO SENIOR 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 SUPIRAR SUPIRAR CHURAR CHURAR SUJEITO SUJEITO DURIDO DURIDO OUTRO OUTRO DOCUMENTO GESTO DOCUMENTO GESTO 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 DESAFIO 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 ALÉM 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 PRINCÍPIO 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 TRATAR 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 COMPLICADO 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 TECNOLOGIA 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 CANSADO TRANSPORTE 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 UNIÃO 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 MARÇO 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 DESAFIO DESAFIO ALÉM 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 PRINCÍPIO PRINCÍPIO TRATAR TRATAR COMPLICADO 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 TECNOLOGIA 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 TRANSPORTE TRANSPORTE UNIÃO UNIÃO MARÇO MARÇO TENTATIVA 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 FIO 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 FUNDIÇÃO 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 Rápido 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 Apertar 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 Garganta 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 Graduado 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 Nenhum 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 Antigo 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 Tentativa Tentativa Muito 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 Fio Fio Fundição Fundição Rápido 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 Apertar 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 Garganta Garganta Graduado 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 Nenhum 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 Antigo Grau 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 Sobrinha 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 Temperatura 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 Inseto 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 Aventura 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 Remédio 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 Período 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 C C C C C Queimar 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 Espalhar 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 Grau Grau Sobrinha Sobrinha Temperatura Temperatura Inseto Inseto Aventura Aventura Remédio Remédio Período Período C C Queimar Queimar Espalhar Espalhar Inferno 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 igual 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 Sveir 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 Criu 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 Amarbo 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 Dividir 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 Repolho 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 Necessário 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 Levantar 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 Companheiro 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 Inferno 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 Igual 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 Choveiro 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 Crio Amarbo Amarbo Dividir Dividir Repolho Repolho Necessário Necessário Levantar Levantar Companheiro Companheiro Rota 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 Cular 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 Violento 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 Depender 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Personalizadas 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 Curioso 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 Partida 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 Rota Rota Culpado Culpado Cular Cular Violento Violento Depender 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 Aviso prévio Aviso prévio A não ser que A não ser que A não ser que Envolver, 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 comum, 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 comum. Incentivar Função Autor 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 Chate-up Problema Pot 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 Tigela 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 Envolver 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 Comum Comum Incentivar 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 Função 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 Autor Autor Chateado Chateado Junção Junção Problema Problema Pote Pote Tigela Tigela Juiz 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 Conquistar 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 Lançar 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 Mente 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 Segui 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 Viagem 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 Prisão Fócom 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 Segredo 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 Nós 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 Juiz Juiz Conquistar Conquistar Lançar Lançar Mente Mente Cego Cego Viagem Viagem Prisão Prisão Fócom 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 Segredo Segredo Nós Nós ab Cannon Féme Feme Féme 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 Espaço Salve 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 Pó 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 Terefa 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 Erro 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 Estrutura 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 Com 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 Adolescente 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 Destruir-se 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 Fêmea 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 Espaço 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 Salve Salve Pó 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 Terefa 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 Erro 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 Estrutura 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 Com 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 Adolescente Adolescente Destruir-se 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Costumeiro 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 Costumeiro. Manga. 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 Ativo. 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 Preço. 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 Voto. 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 Intentares. 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 Futuro. 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 Exame. 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 Paciente. 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 A floresta. A floresta. Costumeiro. Costumeiro. Manga. Manga. Ativo. Ativo. Preço. Preço. Voto. Voto. Intentares. Intentares. A futura. A futura. Exame. Exame. Paciente. Paciente. Lidar. 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 Dobre. 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 Troca. Troca. Droga. Droga. Presente. 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 Sair. 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 Causa. 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 Juventus. 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 Marinha. 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 Marinha Trimestre 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 Cultura 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 Lidar Lidar Dobra Dobra Troca Troca Presente Presente Sair Sair Causa Causa Juventude Juventude Marinha Marinha Trimestre Trimestre Cultura 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 Reparar 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 Diário 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 Escalar 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 geral 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 sempre que sempre que sempre que sempre que abaixo 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 planeta 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 dobrar 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 pol 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 contratares 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 reparar 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 Diário Diário Escalar Escalar Geral Geral Sempre que Sempre que Abaixo Abaixo Planeta Planeta Dobrar Dobrar Polo Contratar Contratar Grosso 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Torção 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 Habilidade 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 Dicionário 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 Emprestar 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 Buraco 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 Idiota 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 Solido 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 Cunitar 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 Grosso Grosso O suficiente O suficiente O suficiente Habilidade Habilidade Dicionário Dicionário Emprestar Emprestar Buraco Buraco Idiota Idiota Sol e Do Sol e Do Conectar Conectar Resultado 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 Desperdício 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 Alongo 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 Pipa 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 Multidão 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 Surpresa 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 Vários 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 Lembrar 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 Sluitário 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 Águia 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 Resultado Resultado Desperdício 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 Ao longo Ao longo Pipa Pipa Multidão 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 Surpresa Surpresa Vários Vários Lembrar 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 Respira Respiração 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 Acima 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Mulher Milhares 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 Prazo 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 Vizinho 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 Maconha 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 Cadaia 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 Inferior 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 Amizade 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 Respiração Respiração Acima Acima Um negócio Um negócio Melhor Melhor Prazo Prazo Vizinho Vizinho Maconha Maconha Cadeia Cadeia Inferior Inferior Amizade Amizade Comércio 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 Estúpido 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 Sem 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 Guache 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 Maçante 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 Lógico 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 Esforço 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 Em outro lugar 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 SENHOR COMÉRCIO ESTUPIDO SENHOR SENHOR GUAS GUAS MAÇANTE MAÇANTE LOGICO ESFORÇO ESFORÇO EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EMPREGAR EMPREGAR SENHOR SENHOR COMUMOR COMUMORO COMUMOORO COMUMORO Elemento, transmissão, 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 Desenho animado, honra, honra, honra. Honra, grampo, 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 grampo. Prens, prensa, prensa, prensa. Golpe. 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 Bombear. 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 Maravilha. 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 Comumoro. Comumoro. Elemento. Elemento. Transmissão. 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 Desenho animado. Desenho animado. Honra. Honra. Grampo. 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 Brampo. 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 Bombear Maravilha Maravilha Alma 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 Acreditam 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 Chefe 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 Teto 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 Sete 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 Exibição 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 Justa 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 Despertar Despertar Equilibrar 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 Pissageiro 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 Alma Alma Acreditam Acreditam Chefe Chefe Teto Teto Exceto Exceto Exibição Exibição Justa Justa Despertar Despertar Equilibrar Equilibrar Pissageiro 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 Sincero Sincer 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 Imagem 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 Recuperar 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 Gigante 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 compra 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 repetir 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 negrau 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 próprio 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 fundo 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 prática 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 Sincero Sincero Imagem Imagem Recuperar Recuperar Gigante Gigante Compra Compra Repetir Repetir Negrau Degrau Próprio Próprio Fundo Prática 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 Concurso 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 Relação 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 Propósito Evitar 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 Poema 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 Remover 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 O O O O Bravo 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 Carpinteiro 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 Dinheiro 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 Concurso Concurso Relação Propósito Propósito Editar Editar Poema Poema Remover Remover Ou Ou Bravo Bravo Carpinteiro 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 Dinheiro Dinheiro Comunidade 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 Uniforme 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 uniforme, concha, 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 comprimento, comprimento. Comprimento, 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 pausinho, 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 doença, 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 tempo, 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 sussurro 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 disposto 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 difícil 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 comunidade 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 uniforme uniforme comcha, concha, concha, comprimento, 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 tosinho, tosinho, doença, inserido doença 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 Templo Sussurro Sussurro Disposto Disposto Difícil Difícil Objetivo 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 Compor 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 Pecoz 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 Nativo 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 Célula 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 Viabo 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 Natureza 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 Sociedad 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 Polo 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 Objetivo Objetivo Compor Compor Pacote Pacote Nativo Nativo Célula Célula Diabo Diabo Natureza Natureza Sociedade Sociedade Cél Cél Poulo Poulo Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Trovão 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 Lei 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 Em vez de 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 Contato 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 Crude 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 proteger 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 ainda 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 vão 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 suola 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 cebola cebola pedir emprestado pedir emprestado trovão trovão lei lei em vez de em vez de contato 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 querida querida proteger 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 ainda 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 vão vão joven cebola 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 orgulho 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 fumaça A FUMAÇA A FUMAÇA DEVER 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 DEFENDIR 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 PERDOAR 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 Perdoar-se Perdoar-se Negar-se 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 Beer Beer Crew 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 Junior 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 Fumaça Fumaça Dever Dever Defender Defender Perdoar-se 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 Negar-se Negar-se Pia Pia Cru Cru Júnior Júnior Nem Nem Facto 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 Excavação 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 Formato 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 Redação 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 Dúvida 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 GANHO 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 FLUXO 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 POUCO 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 DEVERIA 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 QUALIDADE 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 Facto Facto Excavação Excavação Formato Formato Redação Redação Dúvida Duvida Ganho Ganho Fluxo Fluxo Pouco Pouco Deveria Deveria Qualidade Qualidade Dificilmente 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 Forma Através 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 Latido 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 Importar 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 Concentrado 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 Aumentares 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 Talento 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 Imposto 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 Morto 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 Dificilmente 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 Forma Forma Através 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 Latido Latido Importar Importar Concentrado Concentrado Aumentar Aumentar Talento Talento Imposto Imposto Morto Morto Oficial 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 Opinião 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 Grosseiro 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 Tiro 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 Receber 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 Geração Voar 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 Local 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 Palácio 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 Terrível 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 Oficial Oficial Opinião Opinião Grosseiro Grosseiro Tiro Tiro Receber 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 Geração Geração Voar Voar Local 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 Palácio 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 Terrível Terrível Resolver 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 Solgade 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 Poder 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 Eltrónicos 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 Deslizar 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 Entrada 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 Prata 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 Comunicar Comunicar Ocorrer 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 A principal A principal A principal Soldado 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 Poder Poder Eltrónicos 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 Prata Comunicar Comunicar Ocorrer Ocorrer Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Força 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 Desaparecer 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 Colina 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 Ansioso 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 Grande 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 Auxiliar 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 Já 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 Arma 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 Competir 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 Algum Lugar Algum Lugar Força Força Desaparecer Desaparecer Colina Colina Ansioso Ansioso Grande Grande Auxiliar Auxiliar Já 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 Arma 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 Competir Competir Romance 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 Extensão 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 Aço 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 Prêmio 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 Travesseiro 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 Cancelar 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 Corrigir 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 Aparecer 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 Costa 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 Que vale a pena 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 Romance Romance Extensão Extensão Aço Aço Prémio Prémio Travesseiro Travesseiro Cancelar Cancelar Corrigir Corrigir Aparecer Aparecer Costa 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 Que vale a pena Que vale a pena História 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 Comprimido 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 Imenso 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 Cíntuas 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 Superfície 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 Conta 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 Tampa 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 Projeto 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 Independente 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 Oceano 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 História História Comprimido 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 Imenso 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 Simples Simples Superfície 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 Conta 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 Tampa 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 Projeto 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 Independente 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 Oceano Oceano Experiência 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 Pertencer 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 Dentro 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Trilho 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 Machucar 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM MESSAGEM 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 PERFEITO 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 FRONTEIRA 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 EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA PERTENCER 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 DENTRO 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 ASSIM SENDO ASSIM SENDO TRILHO TRILHO MASCHUCAR 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM MESSAGEM MESSAGEM PERFEITO 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 FRONTEIRA 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 UNHÊ 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 REGIÃO 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 MORDIDA 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 PERSONAGEM 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 Globo Ceremonia 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 Compartilhar 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 Anunciar 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 Custo. 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 Unha. Unha. Região. Região. Mordida. Mordida. Personagem. Personagem. Globo. Globo. Cerimônia. Cerimônia. Compartilhar. Compartilhar. Anunciar. Anunciar. Valor. Valor. Custo. Custo. Educado. 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 Índice. 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 Montanha. 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 Ângulo. Íngulo. Íngulo. Ângulo Lá 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 Orgulhoso 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 Diligente 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 Nota 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 Escopo 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 Vaso Educado Educado Índice Índice Montanha Montanha Ângulo Ângulo Lá 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 Orgulhoso 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 Diligente 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 Nota 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 Escopo Escopo Vaz Vazo 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 Pressa 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 Sharm Figura Tarifa 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 Diferente 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 Vitória 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 Molhado 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 Recioso 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 Pressione. 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 Atrás. 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 Pressa. Pressa. Charme. Charme. A figura. A figura. Tarifa. Tarifa. Diferente. Diferente. Vitória. Vitória. Molhado. Molhado. Recioso. Recioso. Pressione. Pressione. Atrás. 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 Revista. 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 Escriturário. Escriturário. Escriturário Escriturário Forno 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 Vergonha 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 Borboleta 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 Língua 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 Confundir 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 TENDÊNCIA 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 Justo 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 TÍMIDO 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 PROVISTA PROVISTA ESCRITUARIO ESCRITUARIO FORNO FORNO VERGONHA VERGONHA BURBOLETA BURBOLETA LÍNGUA LÍNGUA CONFUNDIR CONFUNDIR TENDÊNCIA 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 Justo Justo TÍMIDO TÍMIDO IMPORTAM 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 Prazer Rocha 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 Cotovelo 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 Promessa 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 Ampla 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 Ramo 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 Librar 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 Relatório 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 Capaz 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 Importam Importam Prazer Prazer Rocha Rocha Cotovelo Cotovelo Promessa Promessa Ampla Ampla Ramo Ramo Deliberar Deliberar Relatório Relatório Capaz Capaz Conveniente 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 Ilha 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 Vos 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 Depressivo 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 Salto 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 Nervoso Nerloso Nervoso 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 Marca 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 tos 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 explicar 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 acordado 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 Conveniente Conveniente Ilha Ilha Voz Voz Depressivo Depressivo Salto Salto Nervoso Nervoso Marca Marca Tosse Tosse Explicar Explicar Acordado Empresa 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 Funcionários 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 Século Século Universidade 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 Movimento 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 Decidir 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 Farinha 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 Capacidade 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 Barbeiro 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 Massivo 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 Empresa Empresa Funcionários 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 Século 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 Universidade Universidade Movimento 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 Capacidade Berbeiro Berbeiro Massivo Massivo Falta 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 Frase 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 Falhou 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 Arrepender 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 Instante 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 Aposta Puntz Puntz Possivelmente 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 Balanço 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 Acertar 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 Falta Falta Frase Frase Falhou Falhou Arrepender Arrepender Instante Instante Aposta Aposta Puntz 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 Possivelmente 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 Balanço Balanço Acertar 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 Afeiçoado 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 CLIMA EMBRULHO 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 EM VEZ EM VEZ EM VEZ EM VEZ AGUENTAR 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 OSSO 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 OSPEDEIRO 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 ESPECIAL 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 PROVAR 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 COÇAR 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 EMBRULHO 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 Osso, hospedeiro, hospedeiro, especial, especial, provar, provar, caçar, em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta, patrão, 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 montante, 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 significar, 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 tradição, 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 admirar, 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 antepassado, 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 derrota, 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 de acordo com, permanecer, 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 em voz alta, em voz alta, em voz alta, patrão, patrão, montante, montante, significar, 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 tradição, tradição, admirar, 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 antepassado, 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 derrota, 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 de acordo com, permanecer, permanecer, de acordo com, permanecer, 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 deimetro, permanecer, 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 lining Andep himself Paul